Operação aí, ó. Operação do que, Rodrigo? De fimose? Não. Operação pra cortar, assim, a coreba aí de uma dita cuja que tava tocando o tráfico de drogas numa biqueira. Ela comandava uma biqueirinha. Biqueirinha não, rapaz. Um negócio extremamente vantajoso pra bandidagem no Parque das Nações, aqui na cidade de Bauru. Um vizinho dela também foi assuntar lá, acabou grampeada. A polícia levou o dito cujo pra passear de camburão. Põe na quadrada. Andréia Barbosa da Silva, de 42 anos, foi presa em casa no Parque das Nações, em Bauru. Durante as buscas, os policiais encontraram drogas e produtos furtados. O tráfico de drogas, ele fomenta o furto, principalmente a residência. Porque o usuário que não possui dinheiro, ele vai furtar a residência pra trocar a troca de droga. E uma das vítimas já veio até o plantão e reconheceu um dos produtos de furto como sendo dele, que foi arrombado sua loja durante uma madrugada. Tijolos de maconha e porções da droga embaladas pra venda, além de rachixe e R$ 80,00 em dinheiro, foram apreendidos. A polícia militar chegou até a casa da mulher depois de receber a denúncia de que o local funcionava como ponto de tráfico de drogas e também de receptação de produtos furtados. Andréia é apontada pelas investigações como a principal líder do tráfico de drogas na zona sul de Bauru. As investigações também vão dizer se Vanderlei Ferreira da Silva, de 49 anos, atuava em parceria com Andréia. Ele era procurado pela justiça por furto e foi preso numa casa que fica ao lado da residência, onde a suspeita foi encontrada. Através das informações, a gente tinha já mandado em prisão em desfavor dele. Então ele era foragido à justiça e a gente conseguiu capturá-lo. E ele atuava em parceria com essa mulher? A gente não tem essa informação, a gente só cumpriu o mandado de prisão dele. Mas foram duas ocorrências distintas então? Isso, semelhantes porque ele mora próximo no quintal da casa dela.